Bom dia meus amigos, bom dia minhas amigas, sou Antônio Martins, eu adoro orquídas, olha que linda flor das minhas orquídas que está abrindo, essa abrionte, quer dizer, começou a abrir ontem e já está aberto um pouco, olha que bonita, linda demais, muito grande, essa orquída eu comprei ela no ano passado, a primeira vez que está abrindo flor nas minhas mãos, essa daí já está aberta um pouquinho, é duas flor, essa daqui já está começando a abrir, olha o tamanho das flor, então, essa já está aberta um pouco, quase toda já está linda, imagina quando tiver duas abestas, essa planta quando eu comprei foi 150, era 200, o rapaz deixou por mim por 150, tem canto que ainda é mais cara, essa orquída ela é muito cara, Essa é a orquída da flor maior, olha que linda, fazendo aqui essa filmação ao vivo, tá aí gente, vocês que verem esse vídeo aí de flor linda, só é curtir, tá? Antônio Martins mostrando as belezas que Deus deixou na natureza.